E aí, negado! O vídeo de hoje é a tradução das palavras do inglês para o Cearenseis. Arrocha! 1. No inglês, very good. No Cearenseis, só massa. Significa que algo está muito bom. Exemplo. É, mano, só que tá só massa, ó. 2. No inglês, let's go. No Cearenseis, bora ou rambora. Significa a ação de ir para algum lugar. Exemplo. Ei, macho, bora ou vai em casa, bora? Bora, bora. 3. No inglês, crazy. No Cearenseis, abirobado. Significa que a pessoa é doida. Exemplo. Meu Deus do céu, macho! Isso bicho é abirobado, é, mano? 4. No inglês, lost. No Cearenseis, areado. Significa que a pessoa está perdida. Exemplo. Eu tô areadozinha nessa cidade, Deus me livre. 5. No inglês, look. No Cearenseis, cagado. Significa que a pessoa está com sorte ou é sortuda. Exemplo. Eita, menina, olha a canhinha de popaganha. E agado, uma mentira. Ai, 10 mil reais. 6. No inglês, drunk. No Cearenseis, cheio dos pau. Significa que a pessoa está bêbada. Exemplo. Estou indo embora, agora. A mala já está lá fora. Cheio dos pau, bichinho. Pau vizinho. 7. No inglês, worthless. No Cearenseis, fuleiragem. 8. Significa sem valor, inútil, desprezível. Exemplo. Mulher se manja. Tu vai comprar um chapéu fuleiragem desse. Tem a verga mesmo. Pau! 8. No inglês, broke. No Cearenseis, liso. Significa que a pessoa está quebrada ou falida. Exemplo. 9. No inglês, horn. No Cearenseis, moed chifre. Significa que a pessoa é corna. Exemplo. Você me respeita, mulher que eu lhe dei tudo. Caça, comida e roupa lavada. Sai daí, moed chifre. É, rapaz. Mãe. 10. No inglês, gust. No Cearenseis, visagem. Significa fantasma ou espírito. Exemplo. Que que seja esta? Amigo, eu sou uma visagem. Valeu! E é isso aí, negada. Se você gostou desse vídeo, você faz o quê? E espagasse o like, né não? Deixa o joinha, marca um gostei aqui embaixo que vai ajudar muito o canal. Compartilha, marca os amigos, enfim. É isso aí. E não se esquece de se inscrever no canal e se inscrever no canal do André. Você clicando nele e aqui na descrição desse vídeo tem lá o canal do André. Muito massa de vlogs e tal. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. É isso, tamo junto. Valeu! Fui!